A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Senhor, só no Senhor, saúde e vida cheia Disposto está a me ofertar eterno amor No Senhor, só no Senhor, saúde e vida cheia No Senhor, só no Senhor, saúde e vida cheia No Senhor, só no Senhor, saúde e vida cheia No Senhor, só no meu Senhor No Senhor, só no meu Senhor No Senhor, só no 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 Senhor